Durante anos, Nilza trabalhou como cabeleireira. Por causa de dores que ela relacionava aos movimentos repetitivos exigidos pela profissão, ela consultou um médico no Sistema Único de Saúde e veio a surpresa. Comecei a vir ao médico para ver o que era, aí eles descobriram um carocinho no meu seio, aí fui fazer os exames que eu tinha que fazer e descobriu que era o câncer. Mas a minha mãe, ela teve também esse problema. Não só a mãe, como também a filha. Ter casos de câncer de mama na família aumentam os riscos de desenvolver a doença. Eliane é a terceira geração com câncer de mama. É difícil você receber o diagnóstico de um câncer de mama, mas hoje em dia, graças a Deus, tem a cura, né? O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as brasileiras. Segundo o Inca, só em 2016 foram 58 mil novos casos e cerca de 14 mortes. Mas algumas atitudes podem ajudar a reduzir esse risco. E o grupo de caminhada Amigas do Peito está aqui para mostrar isso. Organizada por pacientes deste Hospital Federal do Rio de Janeiro, a caminhada é mais uma ação da campanha Outubro Rosa, que alerta sobre a importância do autocuidado com as mamas. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para pacientes com câncer de mama. Para detectar a doença, depois da consulta com o médico, pode ser solicitada a realização de uma mamografia, um tipo de raio-x. Este médico explica que a mamografia de rastreamento também pode trazer risco para as mulheres. Por isso, ele recomenda evitar mamografias de rotina desnecessárias. Ela não é um bom exame para mulheres muito jovens, tem as mamas mais densas, o tecido mamário, o tecido glandular mamário, e a imagem não tem a mesma qualidade. E as mulheres mais velhas, onde têm resultados errados. Outro motivo é que não existe uma evidência científica de qualidade, que realmente isso tem um benefício para a mulher. Então, por isso, a nossa recomendação de fazer é a partir dos 50 anos, uma vez a cada dois anos. Estar atenta aos sinais do corpo também ajuda no diagnóstico precoce da doença. Esse não é o popular autoexame. O autoexame, que a gente fala no jargão médico, é um exame padronizado. Tem várias etapas a serem seguidas, periodicidade mensal. Isso já há uns 15 anos não é recomendado, esse método, esse ensino do autoexame. Mas isso não quer dizer que a mulher não deva palpar as próprias mamas, se conhecer, conhecer o próprio corpo, que a gente chama de uma conscientização. Isso é importante para qualificar a demanda da mulher para o médico. Um ano e meio após a cirurgia para a retirada do câncer, Dona Nilza está curada e cheia de planos. Um deles é seguir conscientizando as mulheres sobre a necessidade de se cuidar. É muito importante. Eu fui muito... Eu não me cuidava. A minha vida era só querer trabalhar, 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 trabalhar. E não tinha tempo para mim.